Queria aqui, presidente, hoje começar aqui a falar três indicações que eu entrei aqui nessa casa. Primeira indicação é essa da passagem molhada das localidades de Jatobá, ali em Malhada Vermelha, e o Pau de Porteira, onde até os colegas que o vereador conhece ali muito bem, o vereador Iussouza, nessa cidade daquelas passagens molhadas, o vereador Nonato Filho também, e presidente dessa casa, Zeca Rufino. Aquela passagem molhada ali, Zeca, ali no Pau de Porteira do Valdemar, ali necessário, ali, muito importante, onde fica ali as pessoas, fica até agitado quando dá qualquer chuva ali, também do Jatobá, e que, se o prefeito puder agilizar o mais rápido possível, que só quem tem que ganhar isso aí é o pessoal daquela comunidade, o pessoal daquela localidade, onde vem trazendo benefício para aquele povo lá. Eduardo, Eduardo, hoje não, ou também você, colega Ivaldo, desculpa aí, mas você, nós que é daquela região, e é muito importante aquelas passagens molhadas. Inclusive, Eduardo, eu, numa conferência que teve lá da saúde, no Recanto, dois anos atrás, foi uma reivindicação da população dali, das pessoas que estavam ali, e eu, inclusive, já fiz verbalmente uma indicação, já fiz uma solicitação também do prefeito, e quero aqui me associar às suas palavras e reforçar, dizer que também vou me empenhar para que tão logo a gente tenha aí uma oportunidade, seja feita aquela passagem molhada. Obrigado, colega, só sem entrar aqui em nossas palavras. E também, colega Ivaldo, também entrei com a indicação ali sobre o distrito de Vaz do Giló, onde aquela praça se encontra ali totalmente, assim, quase destruída, e que o prefeito reforma a raporce e faça uma ampliação, continuação de outra praça, e ao redor daquelas praças faça um calçadão para aquelas pessoas puderem fazer caminhada, rampa de deficiência, para trazer mais lazer para aquele pessoal daquele distrito. E a última também foi a construção de uma área ali que eu estive nesses dias, realizando uma visita no Hospital Municipal, doutor Evangelista, e pude contestar a demanda de pacientes. Gostaria de solicitar ampliação especial como a construção de uma maternidade para, assim, melhorias a gestantes e recém-nascidos. Onde vem sendo construído lá, colega Gerardo, é uma área de lazer lá, uma sala lá no hospital que dê mais suporte a essas gestantes, que não fica ali podendo, até, vereador Genesco, contatar um ZIR, alguma coisa, né, pegar alguma coisa com essa gestante e afetar até a criança que vem ser nascida, que seja o mais rápido possível essa construção, porque essas pessoas ficam lá misturadas umas com as outras, e hoje em dia tem muita doença aí na nossa cidade, e a gente fica muito grato, senhor prefeito. Pois não, vereador? Eu gostaria de me associar às suas palavras, no que de respeito aos seus projetos de indicação, com certeza todos três muito benéficos à população ipoense, passagens molhadas no Jatobá, Recanto, Malhada Vermelha, Pau de Porteira, Manuíno e São Bento, com certeza há uma grande necessidade da construção dessas passagens molhadas, e com certeza irão atender ao anseio daquele povo. Também quero me associar ao seu pedido de reforma e ampliação da praça da igreja da Várzea do Giló. Várzea do Giló, um grande distrito, maior distrito do município de Ipô, e que com certeza a ampliação, a reforma e ampliação daquela praça irá embelezar e valorizar mais aquele distrito, além de propiciar aos moradores da Várzea do Giló um local, um momento para um momento de lazer. Também quero me associar à sua fala na reforma e ampliação do hospital doutor José Evangelista. Há essa necessidade, com certeza, e parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. E eu sei só reabilitar aqui nossas palavras e reforçar. Com certeza quero também pedir à vereadora também que reforça esse nosso pedido, porque só quem tem que ganhar isso aí, vereadora Arlete, é o povo daquela distrito, das comunidades. Também, nessa semana, também fui procurado pessoas aqui da localidade aqui do Macaco, onde está o colega Genês também, que era aqui, Genês, me associar às suas indicações, essas, indicações belíssimas, e onde fui procurado, pessoal, que a gente tira o voto lá também, sobre a alienação pública. Lá está tudo nas escuras, e queria pedir aqui à prefeitura que se manifestasse aí, trocasse as lâmpadas lá, né, vereador? Porque facilita mais a gente que está em segurança na nossa cidade, facilita mais os ladrões até chegar e entrar nas casas dos cidadãos. Uma parte aí, colega. Pois não, vereador. Com certeza, colega, porque na situação de insegurança que a gente se encontra em nosso município, uma comunidade dá aquela totalmente às escuras. Aí, facilita ainda mais para os maus elementos que vivem aqui no dia a dia, fazendo aí assalto, roubo e tudo. Então, que se providencie essa iluminação o quanto antes. Obrigado pela parte. E também, peço que também, colega, vereador Evaldo, ali está tão construindo ali na barreira, né, e peço que está faltando água para chegar até no Macaco. Eu tinha até falado com o Raimundo Amaro hoje, se pudesse mandar os pi para abatizar lá aquelas pessoas que moram lá. Eu, Nonato Filho, sei que foi bem rotado lá naquela localidade, né? Eduardo? Pois não, Nonato Filho. Eduardo, uma parte, por favor. Primeiramente, me parabenizar pelas suas indicações e me associar e me parabenizar pelo seu trabalho. Fui várias vezes procurado pelaquela comunidade. Já falei aqui na Câmara, também o vereador Evaldo falou, já falei na rádio. A questão da água lá da obra é porque começaram a obra, sabe? E não avisaram a ninguém da comunidade. Era para desde lá, para começar a obra, se não passar 10 dias sem água. As pessoas têm para vendir, né? É. Guardadão. Aí os canos foram quebrados. Só um minuto, Elisafrano. Mas hoje, hoje mesmo, o Ramon Damaro já mandou, já estão consertando os canos. Começaram hoje. Viu? Pois não, Elisafrano. Eu queria aqui também me solidarizar com aquela comunidade que eu sei que o que aconteceu ali é uma obra que criou um transtorno imenso, que os canos foram todos arrancados e destruídos pelas máquinas que ali cortaram aquelas barreiras e que o SAAI teve um prejuízo hoje de 70 varas de cano de 60, em torno de quase 10 mil reais, mas que já está colocando já lá. E também, para lhe colocar e colocar todos a par, eu fui procurador hoje pelo Vitor, da Defesa Civil, e a operação pipa no nosso município está suspensa por tempo indeterminado. Então, nós não temos carro pipa na cidade. E o Dupac, Elisafrano? O Dupac está parado mesmo, mas a água no engenho hoje está sem condições de abastecimento, porque ela está barrenta. Foi isso que o Raimundo Damaro também falou para mim. Pois não, Elisafrano? A questão, não é só no Macaco, como também nas barreiras, do mesmo lado da obra ali do Márcio Miranda, viu? É. Aí nós estamos aqui falando aqui que o mais rápido possível ser resolvido, né, vereador Elisafrano? Ainda bem que já acompanhou o material, os canos novos, né? Parabéns aqui o trabalho do Raimundo Damaro e a preocupação, tanto dos colegas como também do SAAI. E também, domingo, estive no distrito de Abril Martins, onde foi muito bem recebido. Quero mandar aqui um abraço para a dona Conceição e seus familiares lá. E aqui, presidente, queria pedir o mais rápido possível a limpeza do cemitério lá, daquela comunidade. Já estão limpando lá, os pessoal já estão fazendo a limpeza lá. Quero até parabenizar lá os pessoal da limpeza. Mas também quero pedir aqui, adiantar, chegar até o cemitério, a limpeza do cemitério daquela localidade. Queria pedir aqui à Secretaria de Obras que fizesse o mais rápido possível. E, terça-feira passada, eu não pude vir à sessão, porque eu estava em Fortaleza, juntamente com o deputado Sérgio Aguiar, onde levei várias indicações essas, indicações da insegurança da nossa cidade. Indicações essas também pedindo a ele que procurasse reforçar os pedidos também de trazer o Ronda do Quarteirão para a nossa cidade, o Raio. E até um pilotão para aumentar mais o efetivo dos policiais aqui, onde os policiais da nossa cidade fazem um belíssimo trabalho. Mas a gente é sabedores que, vereador Genesul, o efetivo aqui é muito pouco. São quatro policiais para dar suporte à nossa cidade. E o IPU está carente de policiais e que cada um procura aqui o maneiro que for os seus deputados, seus padres políticos. Porque essa briga aqui é de todos nós, é de todos os vereadores, é do gestor, é do povo ipuense. A gente é conhecedor disso, que a segurança não é do município, é do dever do Estado. Mas a gente tem que juntar as forças, viu, vereador Elisafrã, e procurar o nosso deputado. As forças maiores, porque o que não pode deixar acontecer o que está acontecendo na nossa cidade, porque só quem é prejudicado são os cidadãos ipuenses, são o povo ipuense. E o mais, eu quero aqui agradecer a todos e dar um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.